Música Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao CCN Jornal. No dia em que assinalou o primeiro ano de mandato, o atual Executivo Municipal efetuou a assinatura dos contratos de cooperação horizontal com as juntas de freguesia do Conselho. No total, estes contratos representam um apoio superior a 300 mil euros. Foi no dia 16 de outubro de 2021 que se realizou a tomada de posse do atual Executivo Municipal. Precisamente um ano depois, a autarquia quis assinalar esta data através de uma sessão simbólica onde foram assinados os contratos de cooperação horizontal com as oito juntas de freguesia do Conselho. Nós entendemos que as juntas de freguesia são de facto um parceiro importantíssimo para a Câmara Municipal porque as juntas de freguesia acabam por fazer muitas vezes aquelas coisas mais pequenas que para nós Câmara é mais difícil fazer. Têm este papel, são vocês de facto as primeiras pessoas a estarem junto das populações e a irem correspondendo com estas necessidades. E portanto, se não me falha a memória, acho que é a primeira vez que a Câmara Municipal está a fazer programas e a assinar contratos com as juntas de freguesia neste montante. Um montante que no total ascenda a mais de 300 mil euros. O valor do apoio definido em cada contrato varia de freguesia para freguesia de acordo com a lista de prioridades identificada para o próximo ano. Se repararem, os valores são todos diferentes. Não é porque se fez diferença se a freguesia é maior ou é mais pequena. Foi apenas a necessidade que nos foi identificada pelos presidentes de junta que obviamente foi validada pelos executivos das juntas de freguesia. Para além das necessidades estabelecidas pelas juntas de freguesia, estes contratos visam ainda suportar parte do pagamento de duas iniciativas distintas. Uma tem a ver com o apoio do encontro inter-freguesias que foi feito e portanto a Câmara Municipal também se quis associar e ajudar as juntas de freguesia a suportar uma parte dos custos desse encontro. A outra que é a parte, direi eu, uma das partes mais importantes deste contrato, deste protocolo, tem a ver precisamente com a colocação das placas toponímicas nas nossas aldeias e nas nossas freguesias. É claramente uma das maiores reivindicações que tem acontecido nos últimos anos, não só por parte do CTT, mas também por parte de todas estas empresas distribuidoras que como sabem cada vez há mais procura, cada vez há mais mercado e nas nossas aldeias, realmente se elas não estiverem identificadas, estas pessoas têm sempre muita dificuldade em conseguir saber onde entregar as cartas ou onde entregar as encomendas. No final da sessão, Jorge Custódio reafirmou a disponibilidade total do Executivo para continuar a colaborar de uma forma próxima com as juntas de freguesia. Da parte da Câmara Municipal, como sempre, cá estaremos para trabalhar e continuar a trabalhar convosco. Como eu costumo sempre a dizer, aqui não há ilhas, aqui todos precisamos uns dos outros e todos temos que estar a trabalhar uns com os outros. Só assim podemos fazer o nosso conselho maior. Obrigado. No dia 20 de outubro, decorreu em Dornelas do Zezer a reunião de lançamento do projeto Rede de Aldeias para o Futuro, que é liderado pelo município de Pampilhosa da Serra. O projeto envolve seis aldeias em seis municípios de Portugal e Espanha e foi um dos 20 distinguidos na primeira convocatória da nova Bauhaus europeia dedicada a iniciativas locais. Dornelas do Zezer acolheu a reunião de lançamento de um projeto transfronteiriço de inovação territorial que envolve seis localidades de três regiões, Alentejo, Centro e Extremadura. O projeto em causa chama-se Rede de Aldeias para o Futuro, foi uma das candidaturas distinguidas pelo novo Bauhaus europeu e dá agora os primeiros passos na fase de execução. Todos os envolvidos demonstraram o seu entusiasmo com este grupo de trabalho que está aqui a nascer e que tem objetivos comuns em realidades que são distintas e que passam por conseguirmos concretizar no âmbito deste projeto uma abordagem que junte uma âncora urbanística e de religação à natureza e de intervenção urbana sob os princípios da nova Bauhaus europeia, que procura no fundo uma estética própria dos lugares, procura espaços inclusivos e partilhados e procura também, no fundo, as lógicas da sustentabilidade. As metas definidas visam a criação de um projeto atrativo, do ponto de vista urbanístico, mas também dinamizador a nível social. Em Espanha, as intervenções abrangem as localidades de Lherena e Moraleja e, em Portugal, as aldeias de Sertelha, Corval, Esperança e, claro está, Dornelas dos Esres. Na aldeia pampeluzense estão previstas ações de transformação do espaço onde decorre o mercado local e do Jardim das Nogueiras. Procurando aplicar aqui estes princípios da regeneração urbana ou da recuperação urbana sustentável e religada à natureza, neste caso ligada com o rio e com aquilo que são as memórias que a aldeia Dornelas tem com o rio. Mas isso deve e vai envolver, desde o primeiro momento, também a comunidade escolar, a comunidade educativa, também, no fundo, a gestão das expectativas da comunidade, dos séniores e, portanto, é um projeto que não se esgota naquilo que é a intervenção urbanística por e dura. É um projeto de transformação urbana que incorpora as pessoas para se apropriarem o mais possível, não apenas do que está a acontecer, mas de se reapropriarem de um lugar como um lugar de eleição. Fazer das aldeias lugares de eleição para visitar, viver e investir, mantendo a sua essência. O objetivo está traçado, é por certo difícil de atingir, mas há uma tendência que é urgente contrariar. É fundamental que consigam reverter um processo de declínio que durará mais de 100 anos, mais de 100 anos, e que é muito difícil que isso aconteça. E que, se tiverem sucesso, podem ser um exemplo para outras aldeias se também revitalizarem. Portanto, isto devia ser encarado como um objetivo experimental e é nessa ideia que devemos pedir apoio à União Europeia e aos nossos países, porque isto pode ser algo que se multiplique dentro de uma realidade que é uma realidade específica deste interior de Portugal e da Espanha. É preciso inverter o processo e aliar o crescimento populacional às inúmeras potencialidades das aldeias. Para que isso aconteça, diz Eduardo Anselmo, é preciso despertar o interesse do setor privado. Apoios governamentais de várias escalas, mas investidores, porque não são os estados ou os municípios que vão fazer as empresas. Ou as empresas vão para aqui ou as pessoas vão fazer o quê? Mas para que as empresas querem vir para aqui tem que haver pessoas, porque não as empresas vêm para aqui fazer o quê? E, portanto, é este problema do ovo e da galinha que tem que ser resolvido trazendo o ovo e a galinha ao mesmo tempo. Senão, não dá. A rede de aldeias para o futuro quer mostrar que é possível, criando melhores condições para quem está e, com isso, estimular a curiosidade de quem vem. No final da primeira reunião de trabalho, o balanço é positivo e abre boas perspetivas. Para nós, a Peus da Serra é com muito entusiasmo que lideramos esta rede nestes primeiros passos e sentimos o mesmo entusiasmo de todos e a mesma confiança de que seremos capazes de nos entregar aos desafios que se nos colocam e logo veremos o que é que conseguimos fazer cada um por si e em conjunto. A próxima fase passa pela implementação do Programa de Assistência Técnica com a visita dos espíritos da União Europeia a cada uma das aldeias que integra o projeto. A empresa intermunicipal do Pinhal Interior, a APIN, anunciou que vai realizar um investimento de aproximadamente 653 mil euros no Conselho. A intervenção permitirá a substituição de cerca de 5.500 metros de condutas e, consecutivamente, levará à diminuição das perdas de água. A APIN tem em curso um projeto de eficiência hídrica transversal a todos os municípios que integram a empresa intermunicipal. No caso do Conselho de Pampilhosa da Serra, está em causa a substituição de algumas das condutas de água em pior estado de conservação, num total de 5.696 metros. O levantamento que a Câmara Municipal em devido tempo fez para perceber quais eram essas aldeias onde havia mais desperdício e mais roturas de água e agora esta candidatura vir ao encontro para fazer a substituição dessas mesmas redes de distribuição. Para além da substituição das redes de distribuição, o investimento de cerca de 650 mil euros no Conselho destina-se também à aquisição de equipamentos de controlo, medição e telagestão para a antecipação de fugas de água. Vamos ter, em primeiro, um melhor serviço de distribuição de água às nossas populações e atingir o objetivo essencial e primordial que nós queremos, que é reduzir as fugas de água e reduzir os desperdícios de água para que possamos ter o melhor sistema possível. Na Pampilhosa da Serra já se começou a fazer a distribuição, a substituição, aliás, de algumas dessas condutas e ainda estamos em pleno trabalho para as restantes e, portanto, estamos em crer que dentro de alguns meses estaremos em conclusão desta obra. Uma obra que, no conjunto dos municípios que pertencem à PIN, representa um investimento a rondar os 5 milhões de euros cofinanciado pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no uso de recursos. Pretendemos evoluir para uma situação em que somos capazes de antecipar as situações em que estamos a perder água nas nossas condutas, para uma situação em que mais rapidamente detectamos onde estão a ocorrer returas no nosso sistema e poder intervir de imediato, reduzindo assim o número de perdas que temos neste momento. Perdas de água que, neste momento, se situam acima dos 50% nos conselhos geridos pela empresa intermunicipal, sendo que a prioridade passa por baixar drasticamente esta porcentagem. E, portanto, este é um investimento muito importante que nós temos que realizar em todos os conselhos e estamos convictos que nos vai permitir também aproximar de um dos grandes objetivos que a PIN tem, que é de reduzir a porcentagem de perda de água no seu sistema para valores na ordem dos 20%. Complementarmente ao projeto de eficiência hídrica, João Miguel Henriques salientou que no Conselho de Pamplosa da Serra estão previstos investimentos ao nível das redes de saneamento da Amoreira e Pessegueiro. Que a APIN já lançou por várias vezes a concurso estas duas empreitadas. Até ao momento não foi possível, como sabem, estamos a viver uma crise que afeta também o setor das obras públicas, nomeadamente ao nível da disponibilidade de empresas para poderem vir realizar estes trabalhos e não foi possível até ao momento termos nenhuma proposta de nenhuma empresa para realizar estes trabalhos, apesar do esforço que tem vindo a ser feito. Mas, Sr. Presidente, naturalmente este é um objetivo que vamos continuar a perseguir e espero que em breve possamos novamente lançar estes concursos e que tenhamos a possibilidade de ter empresas a apresentar propostas para vir trabalhar para o seu Conselho e realizar estas duas obras tão importantes para a Pamplosa da Serra. Considerando o projeto de eficiência hídrica e as empreitadas na Amoreira e Pessegueiro, o investimento no território por parte da APIN rondará os 4 milhões e meio de euros. E assim concluímos mais uma emissão do CCN Jornal. Obrigado pela sua companhia uma vez mais. Para a próxima semana, já sabe, estamos de regresso à mesma hora. A atualidade e a alma do nosso Conselho sempre consigo. A atualidade e a alma do nosso Conselho sempre consigo.